O Seu Amor É luz que nem riqueza rasa do meu destino Clareza do Dino, pétala De estrela caindo bem devagar Oh, meu amor Viver é todo sacrifício feito em Seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo Seu Muito mais eu vejo O custo em viver O ser exato O amor não cabe em si O ser encantado O amor revela-se O ser amor invade e vive